E aí galera, quem fala com vocês é o máximo Estamos aqui com a primeira gameplay de Borderlands com meus amigos, tá? Vocês estão vendo aí, ó, o Igor, Pillar 7, Fawkes, Spades, beleza? Vamos lá, vamos jogar aqui uma fase, matar um boss A gente vai fazer uma sequência de vídeos de Borderlands, um boss por vídeo, beleza? Se vocês curtirem aí, dá like, compartilha, dá o seu feedback, se inscreve no canal e vamos nessa! Essa trava que a gente vai iniciar agora é em Thresh Coast Não sei se se pronunciei assim, mas tudo bem Tá, agora não tem as armas aqui, então quer dizer que o boss tá lá Vamos nessa, gente Vamos nessa Não é amigo meu Entrou maluco aí, gente, não sei quem é esse cara aí não, não conheço não Morre de acho Se a gente matar o Igor, o Aquiles, o Aquiles O H combi vai evoluir o tipo mais rápido que você tenta matar Ó gente, entrou uma pessoa aí Um amigo meu, beleza Eu vou jogar aqui com nós também Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa, gente Aqui a esquerda, Igor Ai, tá pegando Olha o tamanho, gente, olha o tamanho Olha o bicho, olha o monstro É o monstro Ó, não mata não, não mata não Não mata não, não mata não Ó o monstro, gente, é o monstro Ó o tamanho desse bicho Olha como ele é super cabeludo Olha isso Olha como ele é super cabeludo, olha Olha quanto cabelo Não dá pra ver, não dá pra ver Deixa quieta Morreu, sou muito toque Vixe Morreu, maluco Ó Quer estômago fraco, viu? Não vê essa parte aqui não, pelo amor de Deus Senão você vai vomitar o meio do seu PC aí Aí depois sua mala vai brigar com você Por favor, não faz isso comigo não Olha lá Porque tá, ó Tá monstro que o bagulho, ó Tá chato Olha lá, gente, ó Que da hora Bem estranho, né? Boss Foi o maior que eu já vi, gente Maior Ó Vou convidar com um amigo meu aqui Pra poder jogar com nós, tá, gente? Vamos lá Não, não faz isso não, Igor Não faz isso não, ele vai te matar Ele vai te matar, que eu sei Eu tenho esse personagem O personagem aqui, ó, gente Ele tem a habilidade de atravessar o escudo do cara Vamos lá, então Vem cá, então Vem cá Tá nóis Cê é louco Cê é louco Cê é louco, parça Vixe Já entrou, já aí, já, Gustavo? Então tá, gente Vai ser só isso por hoje, beleza? Mas vamos ter mais um vídeo aí Volando aí E... É isso, galera Falou Até mais Máximo falando Máximo saindo Vamos lá, vamos lá Obrigado.